Oi, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha. Neste vídeo eu vou me inspirar nos looks da Lu Ferreira do blog Chata de Galocha. Eu adoro o estilo da Lu e acho que os looks dela super combinam com o meu estilo. E quem me acompanha sabe que eu adoro compartilhar os meus looks também. O meu estilo quase sempre segue a linha básica, confortável, esportiva e moderna. E por que eu me identifico com o estilo da Lu Ferreira? Porque a Lu fala de moda acessível e os looks dela sempre traduzem conforto. E o que eu acho mais interessante nos looks da Lu Ferreira é que, por mais que a proposta do look dela seja básico, ela sempre coloca uma peça que dê mais destaque para a produção. Pode ser o óculos de sol, porque ela usa óculos de sol assim, bem estilosos assim, ela gosta bastante desse tipo de acessório. Ou um tênis que chama um pouco mais de atenção, que tem um pouco mais de informação de moda. Pode ser a bolsa, pode ser a jaqueta. Então ela sempre dá destaque a pelo menos uma peça na produção. E a minha primeira inspiração é esse look ao black, onde o Oxfork, com solado grosso e tratorado, deu mais personalidade à produção. Mais uma combinação usando tons neutros com estilo minimalista e confortável. Eu amei esse look porque ele tem total sintonia com o meu estilo. Essa é aquela produção que vai com você do trabalho, dependendo da sua profissão, até o cinema. Amo demais! Muito amor por essa produção da Lu, onde ela usou um vestido no estilo camisa, com estampa xadrez e tênis. Adaptando a produção da Lu com o meu guarda-roupa, me inspirei no look dela, usando esse camisão azul marinho com tênis preto. Sou apaixonada por esse jeans estrelado da Lu. E o que dizer dessa proposta de look combinando camisa com estampa delicada, jeans e tênis branco? Adaptei o look com as peças que tenho no meu armário com muito sucesso. Gostaram? E a minha última inspiração de look vem com essa proposta super acessível, combinando camiseta branca, short jeans e coturno. Eu amo o coturno, porque ele deixa a produção cheia de estilo e moderna de forma instantânea. E ainda ganhamos no conforto. Agora eu quero saber se vocês gostaram da minha seleção de looks inspirado no estilo da Lu Ferreira. Essa é uma ótima dica, meninas. Guardem inspirações e referências de looks que vocês se identificam com o estilo. Pra aquele momento que faltar criatividade, que você abriu seu guarda-roupa e pensar, putz, não tenho roupa. E agora? O que eu faço? Tem sim. Dá uma olhadinha nas inspirações, que daí você vai lembrar. Posso combinar essa camiseta com essa calça? Posso colocar aquele tênis e tal? Isso facilita muito a vida no dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal pra sempre acompanhar as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!